Comerciantes ali da região da Jubélia de Carvalho levaram um prejuízo grande de ontem pra hoje. A ladrãozada que tá tomando conta do centro continua agindo. Dessa vez fizeram um estrago lá. É, agiram durante a noite, a madrugada. Olha os fios cortados aí, ó. Coloca a reportagem no ar. O furto hoje gira em torno de 15 mil reais de prejuízo. Cerca de 300 metros de fiação elétrica. E esta foi só uma das quatro vezes em que seu Osvaldo foi roubado nos últimos seis meses. Aqui levaram máquinas dos carpinteiros, levou máquinas do serra-fita, serra-circular, furadeira, levaram tudo. Você tá me entendendo? Estouraram a porta, levaram, levaram a fiação, que o custo, o prejuízo meu aqui chega a 15, 20 mil reais. Seu Pedro Beraldo é comerciante na rua há mais de 20 anos e também não aguenta mais essa situação. A guarda municipal não tá valendo nada. Eles pegam os caras aqui e dão um corretivo aqui. Enquanto eles dão a volta na quadra, certo? Eles voltam tudo aqui. Quando eles chegam aqui, eles vão na praça. Saiu daqui, eles voltam tudo aí, certo? E a bagunça tá formada. E é daqui pra lá, certo? Lá, não aluga, porque o cara... Primeira coisa, o cara chega lá e fala, ó, eu não quero, filho, isso aqui não é pra nós. Entendeu? Tá fechado e não tem condições. Já fizemos reunião com tudo quanto é tipo de autoridade de alto escalão. Os promotores falam que não pode pôr a mão nos caras da rua. E esse pessoal que tá aqui não é de Maringá. A situação dos comerciantes aqui na Gilberto Carvalho está insustentável. Essa loja, por exemplo, está fechada há seis meses por conta da violência e da marginalidade aqui na região. E ela não é a única. Várias outras também fecharam pelo mesmo motivo. É difícil você trabalhar aqui, porque o ambiente de trabalho nessa esquina aqui virou uma cracolândia aqui. Correto? Aqui ninguém mais consegue trabalhar tranquilo. Já foi roubado nesse prédio que eu tô reformando aqui já umas quatro, cinco vezes, dentro de seis meses que eu tô reformando. Por exemplo, mas você chama a polícia, ele corre pra um lugar, corre pro outro e aí dá um pouco que são tudo aqui de volta. Você tá me entendendo? Nós ficamos à mercê desses caras. Não tem condições. Tá aí. E os comerciantes ficando no prejuízo. É 20, 15, 20 mil reais de prejuízo em fiação e ferramento que os caras roubou. E tá certo os comerciantes de reclamar, de falar mesmo. Eles não aguentam mais. E quem que tá fazendo esses furtos ali no centro, na Gilberto Carvalho? Quem que é? É os caras que tão morando no centro. É os caras que tão vivendo ali na área central. Que roubam o fio aí pra vender, pra comprar droga, pra ir pra biqueira, entendeu? Aí pro comerciante, é 15, 20 mil reais de prejuízo. Os caras que tão levando o fio, eles vendem por 100, 200. Aposentão, o que vale 15, eles vendem por 100, é porque eles querem dinheiro pra droga. Entendeu? Então precisa-se de uma ação mais enérgica das autoridades no final de semana e também nas madrugadas aqui em Maringá. Final de semana, como o comércio fica aberto, fechado final de semana, e aí eles tem o tempão pra eles fazerem, sábado, domingo, e nas madrugadas também, como foi de ontem pra hoje. A vagabundagem tá trabalhando à noite, na madrugada, e precisa de uma ação. Nós fomos atrás porque ele criticou aí o pessoal da prefeitura também. A prefeitura informou através de nota que a Guarda Municipal Civil realiza rondas constantes na região, e implantou pontos fixos de patrulhamento ali na Praça Aposto Tavares, na Praça Napoleão Moreira da Silva. Equipes têm realizado abordagens constantemente suspeitos ali na região pra coibir a ação dos criminosos. Além disso, a Guarda realiza operações conjuntas com a Polícia Militar, realizando ali ações responsáveis pela segurança pública de Maringá. Eles falam que tão fazendo ações. O povo fala que não vê a polícia, não vê a Guarda no centro. É um falando uma coisa e o povo falando outra coisa. Alguém, quem tá falando a verdade? Fala pra mim, quem tá falando a verdade? Com a ação aí, nós fomos atrás da Polícia Militar pra saber o que a polícia pode fazer pra diminuir esses furtos ali no centro que os comerciantes não aguentam mais. Alguém atendeu? Vamos ver a entrevista. Sobre a situação dos comerciantes ali na Gilberto de Carvalho, a gente veio até o 4º Batalhão conversar aqui com o Capitão Ulisses pra pegar mais informações. Policiamento na Gilberto de Carvalho. Boa tarde, Capitão. Boa tarde. Em específico, Gilberto de Carvalho, não só Gilberto de Carvalho, mas toda a área central que envolve comércio. A partir de agora, reiniciou-se a operação natal, onde nós teremos um implemento do policiamento nessas regiões, principalmente pra fornecer segurança às pessoas que vêm fazer compras em Maringá e aos comerciantes que estão recebendo esse público. Quanto ao caso específico da Gilberto, dos furtos que têm ocorrido na região, nós contamos com uma situação que é análise criminal, onde, mediante análise das notificações que são feitas, das ocorrências que acontecem naquele local, é feito um direcionamento mais específico pra um ponto ou outro da cidade. Muitas vezes, a subnotificação, ela acaba dando uma falsa impressão que o policiamento que está sendo direcionado, tanto da Polícia Militar, quanto da Guarda Municipal ou outros agentes de segurança pública do município, a partir desses índices, eles podem ter uma falsa impressão que os eventos de furtos estão reduzindo. Então, a notificação, quando um fato deste acontece, por menor que seja, é importante para o planejamento da segurança pública, quando falamos em Polícia Militar, de policiamento preventivo, ostensivo. Vale a pena sempre lembrar quem que comete esses furtos. Isso começa pelo princípio, precisa ter uma vítima, precisa ter um autor e precisa ter uma oportunidade. Então, sempre salientamos que medidas de segurança, cuidados com iluminação, tem que ser mantida, câmeras, enfim, todo tipo de artifício que aumente a segurança do estabelecimento comercial, ele contribui para que a pessoa, que o proprietário não seja vítima. Claro que, hoje, nós vemos que isso não é suficiente. Mas, além da política de segurança pública e das medidas que a própria pessoa toma, a questão do morador de rua, ele é um problema multifacetário que envolve políticas públicas de saúde, de assistência social e que estouram todos na segurança pública. Então, esse é um problema que nós temos aqui em Maringá, que não é de hoje, ele já vem de algum tempo, ele precisa ser enfrentado. Então, a sociedade organizada, junto com a Polícia Militar, com a GM, com a Prefeitura e outros órgãos, precisa sentar, se debruçar para discutir a questão do morador de rua, porque nós temos ali o usuário de drogas, o viciado em álcool e outras pessoas que acabaram indo para a situação de rua e que tem, no furto e no pequeno delito, um meio de vida. Precisa dessa reunião, né, Major? Precisa, mas o que a gente espera é que aconteça o mais rápido possível, porque os comerciantes não aguentam mais. E tem que ter junto ali, não só as forças de segurança, tem que estar junto o Ministério Público, tem que estar junto a Justiça, tem que estar junto todo mundo. Por quê? Porque os comerciantes estão ficando no prejuízo. E a gente vê que os caras estão ali, no dia a dia. É na praça daqui, tomando banho na Praça da Pernambucana, fumando droga lá na Praça do Centro. Aí, por exemplo, os comerciantes fazem de tudo. Eu até achei que era a Prefeitura que tinha feito a Praça Raposo Tavares ali, a iluminação. Não! A Prefeitura não botou uma luzinha ali. Os comerciantes do centro que montaram aquela iluminação da Praça Raposo Tavares para tentar espantar a bandidagem dali, para ter ali pelo menos um ambiente para chamar o povo para o comércio, porque agora o comércio vai ficar aberto à noite. Entendeu? Mas não adianta nada. O comércio fazer as coisas e a vagabundagem está agindo para o outro lado. Então, precisa da ação. Vamos ver se agora, com a polícia no centro, a vagabundagem vai dar uma vortinha fora dali, porque os comerciantes não aguentam mais.